Eu até li, esse tempo atrás, né, O Especialista em Pessoas, o livro do Thiago Brunet. Ele é um livro ótimo, inclusive, para quem quer aprender mais sobre relacionamento, entender de pessoas, é um ótimo livro. E ele fala, as pessoas, elas têm interesse. No mundo real, falar, eu não tenho interesse, todo mundo tem interesse. E não é vergonhoso, ou não é algo que é assim, nossa, o que é isso, interessado? Todo mundo é interessado. Porém, a maneira como você vai desenvolver esse interesse, e como você vai administrar e chegar nele a conquistar, é que faz toda a diferença. Eu acho que tem uma pergunta legal. Que aí classifica, vamos só, entre interesseiro e interessante. Interessante.